Fala rapaziada, eu sou o Dri, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Mano, calma aí, vamos lá, vamos conversar, pera lá Eu fiquei dois dias sem postar, beleza? Isso não é uma coisa que eu faço normalmente, eu fiquei dois dias sem postar E tem motivo, mano, eu tô ficando louco, eu tô ficando louco Eu acordei um dia e falei, beleza, eu estou ficando louco É oficial, eu estou ficando maluco, eu tô virando coringa meio blá 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 das cabeças Então a minha desculpa é essa, eu tava ficando maluco, tá ligado? Eu só, tipo, deitei na minha cama e fui jogar Skyrim, tá ligado? Eu tô jogando Skyrim 2022, eu tô ficando louco Ok, hoje não é um vídeo de loucura, tamo aqui pra jogar Coff Talk, beleza? Volta com o Lo-Fi, volta o Lo-Fi Bom, a gente tá aqui pra jogar Coff Talk, né? Que é aquele momento do dia em que a gente relaxa O que não parece que eu estou conseguindo, não é mesmo? Mas enfim, vamos lá, vamos jogar aqui o Coff Talk de boa Lembrando que tem três episódios de Coff Talk aqui São três, eu espero que sejam três Tá bom, União dos Trabalhadores Orcs pede auxílio ao governo Grupo Street Hostista é questionado sobre letras pró-ecoterroristas Caraca Lobisomem ativista preso por porte ilegal de sedativo de fúria Meu Deus Começar o dia, beleza As coisas estão ficando meio estranhas aqui, tá ligado? Vamos lá Vampiro, olha só, ele voltou Boa noite, senhor White Noite Ah, mano, eu já sei o que aconteceu Teve um episódio onde esse vampiro veio com um amigo dele que era o lobisomem Eu acho que é ele que foi preso, mano Enfim Veio sozinho hoje? Gala já está vindo Ah, ok, não é, não é ele Beleza, eu pensei que era ele Está bem vazio aqui Você é o nosso primeiro cliente hoje É Tem algo de errado? Não É um pouco estranho você dizer Nosso Ah, já que claramente só tem você aqui Ah, só eu mesmo quando estou trabalhando Sempre me vejo como barista e como cafeteria Entendo Bom, quero fazer um pedido Ah, finalmente, né? O que você deseja essa noite? Hum, você tem sangue? Quer dizer, tenho, né? No meu braço aqui Ah, desculpe, senhor, mas não temos Achou mesmo que eu estava falando sério? Você não é muito bom com piadas, tá bom, Mind? Ah, me dê chá verde com gengibre bem quente e amargo Ok Chá verde, não vamos confundir dessa vez Com gengibre bem quente e amargo Beleza, então Então o gengibre deixa mais amargo? Gengibre, ele deixa mais amargo Então eu vou botar chá verde e dois gengibres Preparar Esse é o vampiro, né, mano? A gente tem vários clientes aqui A gente tem uma orca que não falou nada com a gente A gente tem a freia, né? Que é a escritora A gente tem aquela gatinha lá que veio Esse vampiro e o lobisomem É, basicamente isso Até agora, né? Vamos ver se hoje tem um cliente novo Tem um policial também Não vamos esquecer dele Sua bebida Vejamos Bom Que bom que gostou Aliás, se não se incomoda com a pergunta Diga Disse que estava aqui a negócios? Sim Por algumas semanas Você não é da área de saúde como o senhor Gala, é? Nossa, não mesmo Não consigo me imaginar fazendo algo tão... Hum... Qual é a palavra? Algo tão honorável como isso? Hum... Quer dizer Que lida com coisas que não deveria perguntar Não sou um criminoso Se é o que está pensando Digo Não é um trabalho mau por ser Só não é respeitoso como ser de um hospital Eu te entendo, meu amigo Eu sou youtuber E eu nunca sei como falar Quando as pessoas perguntam o que eu faço É sempre assim Você mora sozinho? Sim Seu pai te banca? Não Você trabalha com o quê? Aí ferrou Essa é a minha vida, tá ligado? O resumo da minha vida Então o quê? Adivinha Viaja muito? Mais ou menos Ficou amigo do fundador de alguma startup Então você tem sua própria empresa Ou trabalha em alguma agência de investimentos É... Trabalhava, mas não mais Esse fundador, ele é só um amigo Então o que você faz? Tive muitas carreiras na minha vida Nossa, eu tô curioso, cara O que que ele faz? Enjuí de todas depois de um tempo Agora eu sou modelo Ah, isso deu pra perceber Você não gostou? Essa eu não esperava Eu esperava Mas você tem jeito Acho que faz sentido Esse tem jeito que eu falei É mais ou menos assim Você é um gostoso Quer saber um segredo? Ha, claro O comercial dos cremes contra o envelhecimento O quê? Modelos vampiros? Temos boa aparência naturalmente Pele mais clara que a dos elfos E sem aquelas orelhas pontudas estranhas O que nos faz... Belos manequins vivos Ah, então tá bom Que ótimo Uma propaganda de cremes contra a idade Com pessoas que não envelhecem É Isso faz... Meu Deus Isso faz todo sentido Pegar um vampiro pra fazer uma propaganda de cremes Eles não envelhecem Não é propaganda enganosa? É Que ingenuidade Circunstância e perspectiva Propaganda é só uma fração da verdade Nunca pensei dessa forma Há quanto tempo é modelo? Ah, não muito Não muito mais que 30 anos Uau Opa, chegou alguém Será que é o Gala? Ai, meu Deus Chegou minha namorada Boa noite, galera Ela tá digitando em caps Eu vou gritar Pode falar mais baixo, por favor? Tem outro cliente aqui Haja como uma pessoa civilizada, se puder Ah, qual é? Eu só estou animando o ambiente Se importa se eu sentar aqui? Não, sem problemas Tenho certeza que vi você aqui da última vez Com certeza Frequento muito esse lugar Sim, todo dia Por isso os maus modos Ei Você parece bem feliz Ocasião especial? Não, nada Esse é meu estado padrão Quem me dera ser assim, não é mesmo? Ela só tem dois estados Ou ânimo extremo Ou super estresse Seria eu a freia? Pare de me difamar Então, qual é esse papo? Falamos da profissão do senhor White E o que faz, cara, senhor? Sou modelo Ela ficou choquita Ela ficou choquita Ele faz isso há 30 anos Puta merda Caraca Puta merda 30 anos como modelo? É muito tempo Não pra mim A moça da marca de roupas com quem trabalha É a filha do cara com quem trabalhei Quando comecei, cara Normalmente trabalho até chegar na neta Que massa Aliás, eu sou o Freia Prazer E como vai o livro? Ah, ela tá escrevendo um livro Tudo certo Mas estou sem ideias Preciso de uma bebida quente Um expresso Manda algo aí, por favor Café? Nah Preciso ir com calma hoje Alguma coisa quente e doce sem café Eu não tô bebendo café A Freia não tá bebendo café Ninguém tá bebendo café Você tá bebendo café? Tá bom Alguma coisa quente e doce sem café Chocolate quente Não, calma Sem café Calma aí, calma aí Eu errei fazer Chocolate Chocolate com gengibre? Deixa eu pegar meu celular aqui Sonho noturno de verão Chá, limão e mel Chá, limão e mel Ó, doce e é quente Tá bom É isso Doce e quente Mas é amargo também Puta merda Chá com mel Ele é quente Ele é quente e frio ao mesmo tempo Ele é quente, doce e um pouquinho amargo Preparar Eu não sei se é a melhor coisa a se fazer Chá com mel Deve ser uma bebida bem estranha Mas tudo bem Vamos servir aqui Aí vai É... Boa Perfeito pra encerrar o dia Ok, obrigado Eu nem sei o que eu te dei pra beber aí Mas tudo bem Que bom que gostou Você é escritora? Sim, trabalhe no The Envy No jornal Olha só, você não vem conversar com a Frey assim não, beleza? A não ser que a gente faça um trisal aqui Mas estou escrevendo um romance também Que legal Sobre o que é? Ah, é complicado Espere até ela terminar Isso aí Sem spoiler Se algum dia ela terminar, no caso Tem isso também Qual gênero? Slice of life Hã? Sem fantasia nem sci-fi? Ah, ainda não me decidi Provavelmente vai ser um slice of life normal Vai ter uma boa concorrência É verdade Mas vou botar uns elementos surrealistas Talvez escrever sobre um mundo onde só existe humanos Hãã Que engraçado Peraí Será que o criador desse jogo é a Freya? E aí, tipo Ela frequentava uma cafeteria com pessoas E aí, pra não parecer as pessoas de verdade Ela, tipo Botou, tipo Elfos e tal Pra ficar mais surreal Caraca Né Parece um pouco racista Esse é o plot twist Não é sobre soberania racial Acho que mesmo em um mundo de uma raça só Problemas ainda vão aparecer É, minha filha Com certeza Você não tem nem noção Discriminação e racismo ainda vão acontecer Como podem ser racistas sem outras raças? Diferenças linguísticas, nacionais, ideológicas Ou cor de pele, não sei Quando tudo é igual Até as menores diferenças vão ser gritantes É, Freya É sim Freya hoje está sensata Ó Ó o shape Ó o shape Talvez a diversidade seja o que nos ajude a separar as diferenças Ai, que jogo bonito Na real, sempre achamos um jeito de odiar os outros Disso eu tenho certeza Não parece muito engraçado Ei, é fantasia É pra isso que serve a ficção, afinal Pintar o... E se Até que parece interessante mesmo Vou comprar seu livro quando lançar E viajar até aqui para um autógrafo Ah, obrigado Opa, mais um cliente Mais um cliente Din, din Quem será dessa vez? Calor aqui, né, gente? Oi, pessoal Boa noite, Lua E aí? Qual a boa? Tudo certo, obrigada Lua, esse é o Wide É um prazer, Wide E Wide, essa é a Lua Olá Veio sozinha? Sim Saí de uma reunião agora Precisava fugir dos meus colegas Decidi vir pra cá Bailes também vem? Não pergunta disso, Freya Hoje não Opa, celular tocando Ele é freelancer, lembra? Livre pra fazer o que quiser Tá tudo bem? Sinceramente, não conversamos muito desde aquele dia Sabia que eles tinham terminado, mano Que pena Nossa, que pena Vamos melhorar essa cara com uma bebida quentinha Boa ideia, valeu Queria um chá verde light Chá verde light É light mesmo? Não é light que... Eu não sei se é... É só light, não sei O que foi? Não, nada, desculpe Então tá bom Então tá bom É isso Chá verde Chá verde, leite, leite Pra sucubo Preparar Ai, que bom que você voltou à minha cafeteria Estava com saudade de você Ah, eu posso fazer uma arte aqui também Vamos fazer uma arte, vamos lá Vou... vou botar leite aqui Calma E vou desenhar Não tem muito como desenhar aqui, né mano Tipo, não sei nem porque eles botaram isso Não tem como desenhar Enfim Chá verde, late, pronto Obrigada Eu não sei porquê Mas do nada senti vontade de beber chá Além do mais, isso aquece a alma É suspeito da minha parte Mas bebidas tem o poder De conectar os corações das pessoas Surpreendentemente profundo Pra uma xícara de chá Hum... Aliás, sobre o Bailers Ele veio aqui de novo? Depois daquele dia? Não que eu saiba Não veio É Atende o telefone, homem Porra Acho que devo desculpas pelo tumulto que causamos Não se preocupe com isso Quem é esse Bailers? E de quem estão tu falam? Hum... Batalha de gostoso aqui, ó Batalha de gostoso Mas eu realmente acho o vampiro mais gostoso que o Bailers Desculpa aí, ô sucubo Ele é... Ou era... Nem sei mais Meu namorado Nós discutimos uns dias atrás Sobre o quê? Não é meio ruim ele perguntar sobre isso? Nem me fale Eu sou só uma cliente Você que manda aqui É um velho problema Sou uma sucubo e ele é um elfo Hum... Problema de raça, como sempre Putz, não seja rude, velhote Quê? Estou continuando as perguntas que você fez Tudo bem Bailers e eu temos visões diferentes sobre a importância da família Minha família é muito próxima e me apoiam muito Mas como eu estou com um elfo Eles têm medo de me tratarem como uma mendiga Bailers, por outro lado, vem de uma família muito respeitável Eles podem ser cautelosos demais, eu sei Mas por qualquer razão, ele despreza a família Não me surpreende que eles desaprovem nosso namoro Você não é como a maioria das sucubo que eu conheço Como seu namorado está lidando com isso? Ele diz que é melhor deixar tudo do jeito que está Do jeito que estivemos nos últimos 10 anos Então estão juntos há 10 anos E ele sugere que vocês sigam como sempre fizeram Digo, nos últimos 10 anos Não tiveram aprovação da família, é isso? Bem, sim Quero que nossa relação progrida Quero uma família Ele discordou da ideia de se casar com você Não, pelo contrário, ele queria Qual o problema, então? Não é tão simples A família vai renegá-lo? Sim Ele quer casar, mesmo que tenha que deixar a família Ah, sim Problema resolvido, não? Por que você se importa tanto com a família e a família dele? Casem logo e façam sua própria família Uau! Uau! Peraí que começou a discussão pica aqui Não é simples assim Não quero ser responsável se um dia ele se arrepender do que fez Abandonar a família não é uma solução E se casar comigo por um erro? E se ele se arrepender de abandoná-los? Não posso assumir essa responsabilidade Não posso deixar ele fazer esse sacrifício Lua Você pensou nos riscos quando começou a ficar com ele? Sim Não, talvez só um pouco Não pensamos que iria tão longe Né Pelo que eu vejo, você é o problema disso tudo Você é ganancioso por querer tudo Ele, aprovação da família Se deseja reconciliação entre as raças É bom também pedir a paz mundial O velhote, chega! Lua, não se importa Você quer casar com o Bylers? Hum, eu amo, claro que eu quero Mesmo assim, não posso deixá-la abandonar a família por mim Seria egoísmo Já que não posso fazer o mesmo por ele Eu amo demais a minha família Não importa o quão problemática seja Bem, é complicado Então está forçando seu namorado A ter a mesma vida que você tem Essa mentalidade O sangue mais denso que a água Não vai funcionar Nem toda família é digna de se manter, sabe? Algumas são Não a dele Já conheceu a família do Bylers? Não Sempre rejeitam a ideia Ele tentou apresentá-los Tentou Você não pode ter tudo, moça Isso não é um conto de fadas Uma fada madrinha não vai surgir do nada E realizar seus desejos A vida real é assim É preciso arriscar e fazer sacrifícios E escolher o que for melhor pra você Simples assim Que climão, não é mesmo? Eu... Desculpe, tem aqui Odeio ser a garota que sempre foge Mas obrigado pelo conselho Cuide-se, Lua Ok, tchau Repém! Você foi muito coel, velhote Né? Mas você concorda comigo, não é? Bem... Mas não precisava dizer pra ela desse jeito Aliás, o que você faz aqui? Está tentando arrumar briga com todo mundo? Estou esperando um amigo Que acabou de chegar Ah, aí vem ele Yeah, boy! Boa noite Oi, Gala Ah, eu esqueci que a voz dele não é assim Como vai, Freya? Tudo bem Mas seu amigo é um baita de um encrenqueiro O que você fez dessa vez? Disse a verdade Cruel Pra alguém que precisava Mas do jeito que você disse Vou pedir algo pra beber antes Aí vocês me contam o que aconteceu O que vai querer, senhor? Lembra do meu remédio da fúria? Comentei sobre ele alguns dias atrás Aquele de gengibre e cafeína? Sim Pode me ajudar a descobrir uma combinação? Claro Devo misturar gengibre em um chá? Sim Chá, gengibre... Eu ainda estou em dúvida sobre o último Ok Vou tentar alguma coisa Você vai saber quando acertar Tá Chá, gengibre... Controlar a fúria Talvez leite Tá ligado? Ou café? Não, café seria muito óbvio Tá, beleza Chá, gengibre, café Isso não faz sentido Chá, gengibre e leite Isso parece bom Vamos preparar Chá com café Não faz sentido nenhum Vamos tentar este Obrigado, Matheus Duri Nossa, minha cafeteria hoje tá animada Hum... Perto Mas acho que não é isso O que acha que falta? Da próxima... Tente trocar o leite e o gengibre Pode deixar Obrigado Ué Ok, agora estou pronto para ouvir Conte o que aconteceu Ela pode contar melhor que eu Tá bom Tem uma garota E eles vão contar Ok É É isso, fim Wide, Wide Você não muda nunca, não é mesmo? Os dois vão me julgar por ser honesto agora? Cara, ser honesto é bom e tal Mas sabe Tente não ser um cuzão Escute ela, Wide É verdade Até você Até fiquei surpreso Normalmente você nem se dá o trabalho Já vi evitar coisas assim de propósito É Você me conhece mesmo Somos amigos há muitos anos É claro Não sei por que me envolvi naquela discussão Acho que a vibe desse lugar me contagiou Eu entendo Esse lugar tem aquela magia Não exatamente uma boa magia Julgando pela reação ao que disse hoje Talvez tenha razão Mas há formas melhores de dizer o que pensa Bom, tenho que ir Mas já? Já é mais de meia noite Preciso dormir Cuide-se, Freya Durma bem Falou, pessoal Tchau Por que está me encarando assim? Nada não Sobre o que eu queria conversar quando disse para eu vir aqui Estava entediado Essa era a maneira mais garantida de fazer você ouvir Tá brincando? Achei que a história da Freya fosse bastante Hum Para preencher sua dose de interação diária Aquilo foi interessante Aliás Você comentou sobre nós sermos amigos há anos? Sim, o que foi? Já parou para pensar como seria se não tivéssemos nos conhecido? O que tem isso? Ah Deixa para lá Está tarde Preciso ir embora Ah Obrigado por tudo, Matheus Dri O prazer foi meu Tchau Quanta coisa, né? Acontecendo E eu nem sei muito bem Sei lá O que foi isso? Você o conhece melhor que eu Ah Outra bebida para terminar o dia Né? Claro Ok, acabou Tá, vamos comentar um pouquinho sobre isso Primeiro a gente teve aquela Mano, aquele Sei lá, mano Aquela puta cena Aquela puta conversa Sobre raças e preconceito e tal E mesmo que seja num mundo Onde tenha um monte de Sabe? Onde todo mundo tem a mesma raça O preconceito ainda existe Isso foi um tapa na nossa cara, tá ligado? Isso foi muito foda No joguinho de café E aí depois teve uma discussão Que eu queria abrir uma discussão aqui também Tá bom A gente viu no primeiro episódio O negócio lá das famílias Da Súcubo e do Elfo E eles brigavam e tal E aí tipo É um assunto pesado Só que o jeito que o vampiro tratou ela aqui Pode ser uma maneira meio cuzona, né? Como a Freya disse Mas tá, beleza Será que não foi o melhor jeito que ele achou, tá ligado? Tipo, eu não sei como explicar exatamente o que eu quero falar Mas Será que às vezes vale a pena você ser muito babaca Pra tentar ajudar alguém? Se ele tivesse só chegado lá e falado Ah não, tudo bem Vocês vão se dar bem Não sei o que Vocês se amam Não ia ajudar em nada Mas aí ele foi um babaca E aí tipo Ela entendeu E eu acho que ela vai tentar ir atrás do Elfo de novo Isso é interessante Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o próximo, beleza? Se você não viu os outros episódios de Coffee Talk Assista Vai estar na descrição Ou no primeiro comentário fixado E é isso Um beijo E tchau 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 Tchau